Hi, now you know That I'm at in all time Hi princess, hi boys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Uh! Ah, tá Gente Hoje eu vim fazer um vídeo Que vocês Que eu falei lá no último vídeo Que é do material escolar Que tá chegando a mil visualizações E que a gente chegou a 300 inscritos Enfim, gente Eu quero agradecer muito pra todo mundo que se inscreveu Que a gente chegou a 300 inscritos E a meta pra esse ano Não sei se vocês viram lá o vídeo das metas É aos 390, aos 400 Então, tipo, a gente tá chegando E eu não sei se quando eu postar esse vídeo A gente já vai ter chegado e tal Aquela coisa Mas, se a gente tiver chegado Muito obrigada E eu falei Gente, cabelo Minha cara E aqui, querido Cadê? E aqui E hoje eu tô aqui de novo Com esse cenário de coberta Mas tá tudo de boa Não é mesmo? Enfim, gente Eu me trezei o vídeo do material escolar Que vocês deixaram lá E eu perguntei, né? Se vocês queriam Vocês gostaram muito da ideia E eu falei lá no Snap Se você não me segue no Snap Corre pro Snap Porque nós é tudo Snap Nós é tudo negócio Tudo Corre lá no Snap Se você não me segue lá, tá gente? Porque lá eu mostro minhas reações Manda um beijo lá Quem quiser beijo, eu peço lá Ah, e eu falei pra vocês Quer dizer, eu falei lá no Snap, né? Que eu ia mandar beijo pra todo mundo Que comentou o vídeo De todo mundo que se inscreveu Eu ia mandar beijo pra todo mundo Só que aí, cada hora chega uma notificação E fica, tipo, vem chegando notificação Chegando notificação Então eu decidi Como esse vídeo já vai ficar um pouco longo Eu decidi mandar beijo no próximo Então não perca o próximo Se esse vídeo tiver bastante curtido aí, né? E tal Eu já posto outro, assim, mais rápido, né? Então é isso aí Eu vou mandar beijo pra todo mundo Então se você já quiser beijo Já comenta embaixo E é nóis, tá bom? Beleza? Gente, chegou uma notification aqui E antes de começar Eu vou mostrar Que, assim, aqui no vídeo Eu não mostrei todos os cadernos, né? Lógico que eu não mostrei todos os cadernos Senão ia ficar gigante o vídeo Então Eu vou Eu mostro tudo lá no Snapchat Quem tá no Snapchat, né? Já sabe Antes, né? De tudo Então eu vou mostrar aqui pra vocês A gente faz tudo no improviso, entendeu? Eu mostrei dois cadernos pra vocês no vídeo E eu fiz Mas esses aqui, ó Tá vendo? Esse aqui de Starbucks E fiz esse aqui também Da Adidas Tá vendo? Muito lindo E esse aqui também de Pandecorna E aqui Vocês tá vendo que ele Tem esses Sei lá Ele é holográfico, assim, tá vendo? Eu peguei essa máscara aqui De carnaval Que eu achei jogada aqui E aí eu tirei, né? Essa casquinha aqui Né? Colei aqui Tá vendo? E ficou essa improvisação mesmo Eu gostei É nóis, tá ligado? Então é isso aí Espero que vocês gostem do vídeo Então vamos pro vídeo E compartilha com os amigos aí Que tem os material Tudo broxurão Tudo sem graça também Pra ficar tudo lindo Chegar tudo Os únicos da escola Que tem o material Que nem sei lá o que E meu cabelo tá bem feio Tudo bem Só arrumar aqui, ó Então é isso aí Um beijo E vamos pro vídeo Então, gente Vamos começar Pro primeiro Que é uma régua Você vai precisar De uma lixa De uma régua Usa essa quebrada aí Que tá bem Meio jogada E uma caneta Tipo de marcar CD Sabe? Então você vai começar Marcando, né? Vai pegar a régua Vai colocar certinho assim Na lixa No começo da lixa Pra você começar a marcar Gente É muito útil Tá? Eu sempre levo uma lixa Pra escola E esqueço de levar A régua Então é bem útil E fica tipo Ninguém vai ter uma régua De lixa, né gente? Além que você pode dar Umas lixazinhas na unha E tal O próximo É um apontador De chocolate Eu usei O apontador Essa caixinha De tic tac E também Cola quente E um pedaço De embalagem De chocolate Você vai colar O apontador Bem no buraquinho Certinho Pra que dê pra você Abrir e conseguir apontar E aí eu cortei Essa partezinha aí Pra conseguir ficar Mais fácil Na hora de apontar Depois Você simplesmente Vai colar Dentro do pacotinho Eu usei esse aí De M&M, tá? E gente Fica super presinho E tenho certeza Que você vai ser o único Da sua sala Ou da escola Que vai ter Um apontador De chocolate O próximo É um caderno Eu usei esse molde De melancia Tá? O caderno vai ser de melancia Você vai precisar Do molde de melancia Da tesoura Da cola E alguma coisa Se você quiser enfeitar E também Do caderno E do EVA, tá? Eu usei o EVA branco Pra fazer a partezinha Branca da melancia E EVA Entre verde escuro E verde claro Pra fazer as partes Verdinhas da melancia Você não necessariamente Precisa desse molde Que eu usei Eu simplesmente peguei Porque eu não sei também Mas você vai Simplesmente colar Esse EVA No papel Eu colei no papel Depois do papel Eu colei no caderno E você vai Revisar, né? Revisar, né? Entre o verde claro Verde escuro Depois A iluminação aí ficou ruim Tá, gente? Desculpa Mas depois você vai cortar Pra ficar certinho Pra ficar aquelas coisas feias E vai colar no caderno Com cola branca Normal Não esqueçam de Fechar bem sua cola Porque a minha Caiu tudo na cama Porque eu sou burra Né? Mas tudo bem Continuando Você simplesmente Vai colar Tá? Da folha Eu colei com cola branca Normal mesmo Até agora Não descolou nem nada E depois você vai pegar Uma fita de EVA branco Pra fazer a partezinha Branca da melancia E vai passar Cola normal mesmo De boas E vai colar Ali em cima Da parte verde Logo em seguida Você vai pegar Uma marca Como é que fala isso? Marca CD? Sei lá E eu separei Entre um dedo Pra ir fazendo As bolinhas Da melancia Não ficaram perfeitas Não é mesmo? Mas você pode fazer Mais bonitinho aí, né? Gente Mas ficou bem rústico Assim, eu gostei E fui fazendo Os acertinhos lá E tal E ficou assim Pro próximo Do It Yourself Que é o caderno Que eu mais gostei Você vai precisar De papel Tá vendo? Eu oprimi mesmo E como a minha impressora É preta E branca, né? Só tinha essa coisa E aí eu oprimi Uma que era preta e branca mesmo E ela veio com um defeitinho, né? Que ele tinha a parte branca E eu pintei Normal mesmo Só pra não ficar feio E aí eu passei a cola Normal Aí tá rabiscado Escrito atrás Porque eu peguei Uma folha Que já era usada Pra não desperdiçar Nem nada E aí eu fui colando Com a régua Eu passei muita cola Então você passa um pouco menos Tá? Espalha bem Mas com a régua Deu certo Aí você pode usar Um paninho Qualquer coisa Depois você vem Com contact Transparente Eu comprei um metro E foi um 5,90 Por aí Mais ou menos Um metro E aí é só você encapar Não esquece, gente De deixar uns 2 centímetros a mais Eu fui burra E deixei Tipo O tamanho certinho Mas deixo uns 2 centímetros a mais Pra vocês depois Colocarem pra dentro Sabe? Pra dar certo Mas enfim Aí você vem Com uma régua Vem bem juntinho Cada puxinho que você dá Gente Você tem que ir Com a régua Tá? Pra não ficar com bolha E nem ficar feio Tá? Então Eu fiz isso É Não foi tão difícil não Eu pensei que ia ser mais Né? Se não é conseguir E aí Depois Que você encapar Né? Tudo direitinho Você vai cortar Na diagonal Vai ficar um triangulozinho Assim, sabe? E você vai colocar pra dentro Por isso que eu falei Deixar uns 2 centímetros a mais Pra você conseguir Colocar pra dentro Porque eu fui burra Né? E não pensei nisso E ficou bem pequenininho Mas deu certo E atrás eu encapei Com papel contact preto E o legal é que papel contact preto Dá pra você fazer Como se fosse uma louse Entendeu, gente? Tipo, um quadro negro Dá pra você escrever com giz E tipo, é muito legal E eu amei esse caderno Achei muito tambor O próximo é uma cola esmalte Você vai precisar, óbvio Dessa cola branca Ou cola, qualquer coisa que você quiser E do esmalte Tá? Do vidrinho de esmalte É Eu tinha filmado Como que limpava o vidrinho de esmalte Mas não apareceu aí Mas enfim Você vai pegar o vidrinho de esmalte Vai colocar a acetona dentro Vai tirar todo o esmalte Que tá dentro Lava tudo E depois é só você colocar a cola Tá? Eu peguei esse esmalte aí Que já tava seco Aí eu lavei bem bonitinho Lá e tal E é isso, gente Bem simples Rápido Só você vai ter Sua cola esmalte, né? O próximo do It Yourself É um marcador de páginas Você vai precisar de uma imagem Que você goste Eu imprimi várias Mas como impressora Pinto e branco Eu imprimi do Donuts E eu pintei ele Com a canetinha normal mesmo Você vai precisar do clips, né? E também do pedacinho de papel contact Você pode usar fita adesiva Transparente também Dá certo Que é uma fita mais grossa E aí você vai encapar, né? O Donuts No meu caso foi o Donuts E depois você vai cortar as barbinhas, né? E vai colar com um... Ou super bonder Ou cola quente Sei lá E aí você pode colocar atrás Uma outra imagem É... De Donuts também Pra ficar mais bonitinho Mas eu não coloquei, né? Mas enfim Ficou bem legal E... Ai, gente Muito fofo Sério Você nunca mais vai perder Sua página, né? Porque, né? O próximo do It Yourself Vamos customizar um lápis Sim, gente Lápis sem graça Vamos customizar o lápis Você vai precisar de washtapes O washtapes é... Essas fitas adesivas com desenho Você encontra no Xingling Qualquer lugar você encontra É... E é bem baratinho Acho que é um real E... É a fita adesiva normal E você vai colar É... Em volta do lápis O que eu mais gostei Foi o preto Com símbolos da paz Gente, lindo, lindo, lindo Muito bonito Agora vamos para o próximo Do It Yourself Você vai precisar de um batom Um batom que você não usa Dessas borrachinhas de ponteira De lápis, assim Vai passar cola quente Dentro do batom Limpo, né, gente? E vai colar O ano passado, gente Eu usei E... Eu acho muito fofo, gente Muito bonitinho E apaga mesmo Assim, normal É borracha normal, gente E... Só você vai ter também, né? Não sei que outra Neguinha dessa escola Veja esse vídeo também, né? Para o próximo Do It Yourself Foi mais uma experiência Mas eu não vou usar, tá, gente? Foi mais para mostrar para vocês Porque o estojo Fica muito pequenininho Mas você vai precisar De cola quente Aí eu usei esse forro aí Era um pedaço de calça Eu colei Para ficar nesse formatinho assim Colei com cola quente mesmo E aí você vai colocar ele Dentro do saco de... De sua embalagem de chocolate, né? Só que eu acho que o estojo Fica muito pequeno Eu acho que não vale muito a pena Mas é bem legal, assim Para você que usa pouco material E você também vai precisar Do zíper Para você colar, né? E você não necessariamente Precisa do... Dessa parte aí Que eu fiz com a calça, né? Com... Desse forrinho aí, tá? Não necessariamente precisa Você pode colar direto Na embalagem de chocolate, tá? Mas você vai colar Vai desvirar ele do... Vai virar ele do avesso Assim, né? E vai colar com a cola quente Eu colei com a cola quente Se quiser fazer com a agulha Também faça Mas com a cola quente Eu acho mais prático, tá? E você simplesmente Vai colar Deixando cuidado Para não colar A parte que abre, tá gente? Certinho E ele fica assim Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa aí seu like Comenta Compartilha com seus amigos Que gostam Sinto de customização e tal Opa! Tudo bom? Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Vocês viram que o... Que o estojo, né? Ele... É um estojo Que fica muito pequeno E eu, no caso Não vou usar Mas eu resolvi passar Essa dica pra vocês Que eu acho muito legal Eu acho que fica super... Tipo, só você vai ter E... É muito bonitinho A customização e tal Então, se você quiser tentar fazer Tenta aí em casa Me fala nos comentários Se deu certo ou não E tem vários vídeos no YouTube também Mostrando como que faz Esse tipo de estojo e tal Então é isso aí Um beijo e tchau!